Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy, fiz 20 mil reais aqui com uma operação venda de put que muitos de vocês já conhecem, só que eu fiz de uma maneira diferente que quando as pessoas viram tiveram dificuldade de entender porque eu fiz aquilo e até acharam que ia dar errado. Agora deu certo e eu vou te mostrar o porquê que essa estratégia aqui deu certo e deu um dinheiro legal. Antes da gente vir aqui pra minha tela, vou pedir pra você que é parceiro do canal, deixar seu gostei. Quem for novo, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá. Antes de eu te explicar o que é uma venda de put, como que eu fiz pra ganhar esse dinheiro, vou te mostrar aqui na minha tela as operações, vou te mostrar na tabelinha, são mais de uma aqui e daí eu te explico como que tudo isso funciona. Dá uma olhada aqui, você tá vendo aqui, isso é BTG Pactual, tô com lucro aqui, um resultado aberto de R$5.200 e a operação pode chegar a R$7.000. Essa é uma das operações. Tenho outra venda de put aqui, em pets, pets aqui, eu tenho outra venda de put que tá me pagando mais R$2.200, pode me pagar até R$3.600. Outra operação que eu fiz foi aqui em lojas Renner, se você estiver olhando aqui, tô com um lucro aqui já de R$5.900 mais R$1.700, eu tenho duas operações aqui bem grandes e podem pagar aqui mais de R$10.000, as duas juntas. Esses R$12.000 aqui é da ação, eu comprei essa ação lá no topo, então você pode ver que a ação tá me dando um prejuízo, enquanto as opções aqui tão me dando um lucro bem alto. Então, como você pode ver, fiz uma tabela das minhas operações, todas elas podem me pagar R$29.000 e elas têm aqui um Notional que tá aqui do lado e as porcentagens de ganho. Eu vou te explicar como funcionam essas operações, como que eu consegui porcentagens, isso aqui é basicamente dentro de um mês, tá? Você pode ver que algumas porcentagens são 7%, 7.67%, 9%, que são porcentagens que você não costuma ver em ninguém que faz esse tipo de operação e daí eu vou te explicar aqui um pouquinho dessa lógica, como que eu fiz e porquê fez sentido e porquê, como você viu ali, todas as operações estão dando certo. Se eu encerrar antes, encerro com menos de R$29.000, mas se eu deixar até o final, tenho o potencial de fechar com R$29.000 de lucro somente nessas operações. Então, vamos lá, vamos começar explicando o que é uma venda de put para entender essa variação que me pagou uma porcentagem tão alta. Então, venda de put, de maneira resumida, a gente está ganhando um dinheiro em troca de correr o risco de comprar uma ação. Tem aqui, como você viu, Pets. Eu cheguei em algum momento e disse o seguinte, eu garanto para qualquer pessoa que quer aceitar fechar negócios comigo, eu garanto para essa pessoa que eu vou pagar R$18,50 nessa ação da Pets. E aí, quando eu fiz isso, Pets estava lá um valor e eu disse o seguinte, eu aceito correr esse risco de pagar R$18,50 em Pets, se você me pagar R$1,65. Então, a venda de put é isso. Eu recebi R$1,65 para correr o risco de comprar Pets a R$18,50. A pessoa pode ter pensado, lá na frente, na data combinada, acho que Pets vai estar valendo outro valor. Vai estar valendo aqui, às vezes, R$15,00 e se eu fechar negócio com esse cara, ele vai ter que pagar R$18,50 para mim. E eu, por outro lado, achei que Pets no final lá ia estar acima de R$18,50. Basicamente, a operação é essa. A gente definiu que Pets lá no vencimento, que é o dia que termina esse combinado, que foi aqui 14 de abril, 14 de abril acaba esse combinado, eu achei que Pets ia estar acima de R$18,50 e, para isso aqui, se realmente tivesse acima de R$18,50, eu ganharia R$3.600. E, se tivesse abaixo, eu teria que pagar aqui nessas ações R$18,50. Então, basicamente, a dinâmica da venda de put é essa. A gente vem aqui, vende o contratinho da opção aqui, ela tem um código, fui lá, pus para vender e entrei nessa dinâmica. Quanto que é normal ganhar numa venda de put de prazo de um mês? O normal ganhar, como você já deve ter ouvido falar, entre 0,5% até 3% de ganho. Esse é o normal, quando a gente faz a venda de put de maneira padrão, que todo mundo ensina. Como que o Jimmy foi lá e fez 9%, 7% em uma operação dessas? Foi uma venda de put dentro do dinheiro. O que que é isso? O normal na venda de put é a ação que está valendo, por exemplo, hoje vale R$18,94. E aí, você vai e vende uma put no R$17,00, no R$18,00. Quer dizer, você está com a segurança aí. A ação tem que cair para você, lá no final, ter que comprar essas ações. Se manter igual ou subir, você está bem. Eu fiz a operação da seguinte forma. Estava, por exemplo, R$18,90, eu vendia a put do R$19,00, R$19,50, do R$20,00. Essa é a diferença. E quando eu fiz isso, todo mundo se questionou. Jimmy, mas por que você está fazendo dentro do dinheiro? Qual que é a lógica de fazer dentro do dinheiro? Você está correndo um risco. Faz sentido? Você vai pagar mais caro nessa ação do que o preço atual? Essas são as dúvidas que todo mundo tem quando vai fazer esse tipo de operação. E aqui você precisa entender alguns conceitos básicos. Quando você vende a opção dentro do dinheiro, você vai receber um prêmio maior. Só que você vai pagar mais caro nessa ação. É legal para quem vai fazer isso ter noção de quanto que é esse prêmio que você vai receber para definir se vale a pena ou não. Mas o melhor dos mundos é você fazer essa operação somente com duas características próprias. O normal é fazer o padrão mesmo. Mas tem algumas características no mercado que vão te trazer essa vantagem de você poder fazer essa operação que paga uma porcentagem bem maior. As duas características principais que você deve buscar para fazer uma venda de put que nem essa que você pode ver aí na minha tela, é quando você quer comprar muito a ação. Então vamos supor, tenho medo da ação subir e eu não comprar essa ação. O que eu posso fazer? Vou lá e jogo a venda de put lá dentro do dinheiro. Vendo uma put com strike um tanto maior que o meu preço atual da ação. Por que isso? Porque se a ação subir, eu ainda compro ela. E se subir demais, eu vou ganhar um prêmio muito gordo. Eu vou ganhar um prêmio, um dinheiro grande. O segundo ponto é quando você acha que de modo geral o mercado vai subir. Você olha aquela ação. Acha que ela tem um potencial grande de subir? Então em vez de você só fazer para ganhar ali 2% de taxa, você pode agregar um direcional. Você pode investir, vamos falar, apostar na direção do mercado também. Então se você acerta a direção do mercado, além de você ganhar a taxa padrão, que vai ser aí às vezes 2% no mês, você ganha um adicional. E foi exatamente isso que eu fiz. Por exemplo, essa operação de pets pode me pagar R$3.600 no prazo de um mês. E eu teria que comprar R$37.000 se eu fosse para exercício. Então se você olha a tabela aqui, você percebe que essa operação me pagou mais de 9% de prêmio. Quase 10% em uma única operação. E se você vê aqui, ela já está fora do dinheiro. Eu posso embolsar já a maior parte desse prêmio. E se eu quiser esperar, talvez eu embolse aí os R$3.600, porque eu já estou seguro. Se eu clico com o botão direito e coloco análise da estratégia, eu vejo que a chance de eu ter lucro na operação já é mais de 80%. Olha que legal. E foi um ganho bem grande. Se você é uma pessoa que está começando no mercado e não tem noção dessas porcentagens, pensa o seguinte. Se você fizer essa taxa aqui de 9, quase 10% no mês, em 10 meses você dobra todo o dinheiro que você tem. Em pouco tempo você já ganhou muito dinheiro. Só para você ter noção que é uma taxa muito alta. E a operação feita dessa maneira é feita em épocas especiais. É feita em momentos especiais, em ativos especiais, que a gente espera uma boa alta, que a gente acredita realmente nessa ação. Vamos aqui dar uma olhada nessas vendas de put que eu tenho. Todas elas aqui já estão no lucro. Qual que foi a lógica em cada uma delas? Se a gente pegar a BTG Pactual, que eu peguei quase 7,5, 7,45 de taxa. Qual que foi a lógica? Fiz a operação dentro do dinheiro. Poxa, BTG Pactual. A empresa é boa. Mesmo se eu for exercido e ter que comprar essas ações, esse valor aqui que eu estou falando de Notion é o valor que eu teria que comprar de ações. Então mesmo se eu tivesse que comprar essas ações, eu estaria satisfeito porque é uma ação que eu acho que talvez se não subir esse mês, vai subir no outro. Então essa operação para mim é extremamente vantajosa. Ganhar 7% e mesmo se cair muito e eu comprar essa ação, eu sei que daqui a um tempo ela vai subir de novo. Então a lógica dessa operação é, é uma operação feita dentro do dinheiro. ITM que você está vendo aqui significa isso, dentro do dinheiro. O que significa que eu estou oferecendo para pagar mais caro na ação do que ela está hoje, em troca de um dinheiro bem legal. Então falei que compraria R$94 mil de ações se você me pagasse R$7 mil. E alguém foi lá e fechou o negócio comigo. Então a lógica é que eu fiz dentro do dinheiro e a volatilidade implícita de BTG Pactual das opções aqui estava relativamente alta, estava num valor legal. Se você não sabe o que é volatilidade implícita, não tem problema. É só uma medida para ver se as opções estão caras ou estão baratas. No caso aqui, estava num preço bom, então juntou as duas coisas, peguei uma porcentagem muito boa nessa operação, que está bem no lucro. Eu já mostrei para vocês aqui, cadê? Já estou aqui com 74% do lucro. Se eu clicar com o botão direito para análise de estratégia, a chance de eu ter lucro nessa operação já está 90%. Nesse caso aqui, caso a minha explicação não ficou clara, a ação ficando acima de R$25,50, eu não preciso comprar ação nenhuma. Esse R$7.000 de lucro vai para o meu bolso e fica no meu bolso. Eu não tenho que comprar ação, não preciso fazer nada. Essas operações aqui, a maior parte delas já está exatamente nesse cenário em que eu vou ficar com esse dinheiro e não vou nem comprar ação nenhuma. Olha que interessante. Então a lógica é, fiz a operação dentro do dinheiro, eu me oferecia pagar um valor que talvez seria caro por essa ação, mas a ação subiu, então eu não vou ter que comprar nada e vou embolsar R$7.000. Lojas Renner, a operação que eu fiz fora do dinheiro. Olha a diferença de taxa. Lojas Renner, eu fiz duas. Uma dentro do dinheiro, outra fora. O que é fora do dinheiro? Me ofereci para pagar nessa ação menos do que ela estava valendo lá naquele dia. Então a chance de eu ter que comprar essas ações é baixa, então me oferecem menos dinheiro. Mas eu fiz aqui numa quantidade muito maior. Então o valor aqui foi bom, R$6.500,00, mas olha a taxa, foi R$3.4. Na hora que eu faço uma dentro do dinheiro aqui, ela me paga o dobro, R$7.67. Olha que interessante para você comparar. Fora do dinheiro, dentro do dinheiro. Pega Pets. Pets está com a volatilidade implícita mais alta também. Fiz a operação dentro do dinheiro, ela me pagando quase 10%. É uma taxa gigante. Se você não tem noção, sério, é uma taxa gigante. Isso é por um mês. Vai ficar fora do dinheiro? Posso fazer outra. Depois posso fazer de novo. Eu posso ficar fazendo até eu comprar essas ações. Até lá eu posso ter ganho aí 30%. Olha que coisa louca. É exatamente isso. Com opções dá para a gente operar dessa forma. Ambev é a mesma coisa. Fiz dentro do dinheiro. O normal de Ambev é pagar menos. Pagar menos taxa. Mesmo assim, como eu fiz dentro do dinheiro, me pagou 6,32%, que é uma taxa ótima. Então aqui, esses R$500 mil seria um risco, o tanto de ações que eu teria que comprar. Mas a realidade é que, conforme as operações vão ficando fora do dinheiro, a chance de eu ter que comprar essas ações vai diminuindo. Então a realidade é que eu não tenho mesmo esse risco todo para comprar de ações. Algumas dessas operações já estão praticamente ganhas. E se você estiver começando, é legal. Se você quisesse fazer alguma coisa igual, ter essa grana toda. Mas quem já é um pouquinho avançado, dá para pressionar e dá para fazer com menos dinheiro do que esses R$500 mil aqui. Não precisa ter tudo isso. Se você souber gerenciar. Pô, essa operação está no fim? Já posso fazer outra. Você vai ajustando para aumentar a sua rentabilidade. Porque aqui, se a gente faz a conta de quanto que o ganho dá em cima dessa quantidade de ações, vamos pôr em porcentagem, daria aqui quase 6%. Só que se você dá uma pressionada aqui e acaba fazendo... É claro, isso aqui já é um pouco mais avançado. Não recomendo vocês começarem fazendo assim. Mas se você tiver, por exemplo, R$300 mil, olha para quanto que a taxa real vai. Sua taxa real já sobe bastante. Isso aqui é uma leve alavancagem. O nome disso é isso. Mas beleza, estou me avançando demais. Mas só quis te mostrar aqui que existe essa operação. Que ela é simples. Ela é a venda de put. Dá para fazer ela se adaptando aos momentos do mercado. Eu fiz exatamente isso. Eu vejo um cenário muito positivo para a nossa bolsa. Estou falando isso desde o ano passado. E aí, falei que não era hora de ir para os Estados Unidos. Que a hora era a hora do Brasil. Chegou. A gente pegou aqui a bolsa dos 100 mil pontos até agora. Que bateu 119 mil pontos. Já deu para ganhar um dinheiro muito bom. Principalmente nos ativos que a gente escolheu. E principalmente operando opções. Que aí você consegue ter um ganho realmente bem maior. Então é isso. Quis mostrar a operação. Que conforme você vai aprendendo, você vai conseguindo aumentar a sua rentabilidade. Você faz um ajuste aqui, um ajuste ali. Vai entendendo como o mercado funciona. E aí sua média de ganho deixa de ser 1%, 2%. E vai subindo para 3%, 4%, 5%, 6%. E aí você vai trabalhando isso com uma leitura de mercado. E às vezes pressionando aqui o risco e o retorno de um lado ou de outro aqui. Então é isso. No dia que eu montei a operação. Eu fui lá e mostrei para os alunos nosso Instagram fechado. Quem conseguiu pegar e ter ganhos legais assim. Parabéns para vocês. Que já estão colocando na prática. Que estão estudando e dedicando. Eu falo opções e é o melhor caminho. Só que é o caminho que demanda mais dedicação de cada um. Porque a quantidade de coisas que você tem que aprender é maior, sem dúvida nenhuma. Mas é o mercado mais vantajoso que a gente tem na Bolsa de Valores. E só um aviso. Você está vendo isso? Eu estou falando como se tudo fosse uma maravilha. Mas a realidade é o seguinte. Isso aqui para um cenário específico. Você não deve fazer venda de put dentro do dinheiro o tempo todo. A questão aqui foi o que eu já te expliquei. Era um cenário de alta em empresas que eu acredito e que estavam com preço bom. Então fazer a operação dessa forma mais agressiva tem um porquê e tem um momento. É isso que eu quis trazer hoje. Mas o normal, se você está começando, busca uma taxinha menor. Faz do jeito mais seguro para você aprender. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha aberto a sua mente para novas formas de encarar as mesmas operações. Se gostou, deixe o gostei. Isso ajuda bastante o canal. Ajuda o vídeo a chegar em quem está estudando. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho aqui das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui estudando comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho